Cada um de nós tem desejos. Nossa própria lista de sonhos e anseios. A criação pode ter seu próprio projeto para nós, mas nossos desejos pessoais não podem ser facilmente ignorados. Eles podem ser extravagantes ou mundanos, ambiciosos ou triviais. Pode ser que eles sejam inconvenientes, podem ser pessoais demais para compartilhar, mas eles são nossos e, para nós, eles são reais e são preciosos. Eles são urgentes e profundamente significativos. Aqui está uma rara oferta de Sadhguru, um místico que incorpora a sabedoria e a clareza de uma profunda realização. É uma oferta que possibilita a cada um de nós de nos tornarmos nossos próprios alquimistas, que nos empodera a transformar desejos, há muito tempo estimados, em realidade. Sadhguru oferece isso com a intenção de que, uma vez que esses desejos forem alcançados, nós nos voltaremos para o objetivo maior de nosso bem-estar supremo. Meditação Chit-Shakti Para o amor e os relacionamentos Chit-Shakti Be the maker of your own destiny. Chit-Shakti Seja o criador de seu próprio destino. Como humanos, tudo o que criamos é apenas uma manifestação de nossas mentes. Então, a parte mais importante de criar o que você quer, o que você quer é primeiro manifestá-lo dentro do que você quer. Então, a parte mais importante de criar o que você quer é primeiro manifestar isso dentro do campo mental. O que está poderosamente estabelecido no campo mental está destinado a encontrar manifestação na realidade. Chit-Shakti Meditações Are tools to create what you desire in the mindscape and in turn in reality. As meditações Chit-Shakti são ferramentas para criar o que você deseja no campo mental e, por sua vez, na realidade. A way of creating and manifesting what you really care for in your life. Um modo de criar e manifestar aquilo que realmente lhe interessa na vida. May you know the power of being the master of being the master of your own destiny. Que você conheça o poder de ser o mestre de seu próprio destino. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL Mantenha suas mãos e pernas descruzadas. Coloque suas mãos sobre suas coxas, viradas para cima e relaxadas. Feche seus olhos. Sente-se confortavelmente. Inspire profundamente e, ao expirar, relaxe nessa expiração. Mais uma vez, inspire profundamente e, ao expirar, relaxe ainda mais nessa expiração. Inspire profundamente mais uma vez. Dessa vez, o relaxamento deve ser total. Agora, tencione seus pés. Agora, tencione seus pés, somente seus pés. Tensione. 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 Relaxe. Relaxe. Agora, tensione seus músculos. Cough muscles only. Above your ankle. Below the knee. Agora, tensione os músculos da panturrilha. Apenas os músculos da panturrilha. Acima do tornozelo, abaixo dos joelhos. Tensione. 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 Relaxe. Relaxe. Tensione o quadril e os músculos do estômago. Tensione. 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 Relaxe. Now, tense the muscles on your chest, shoulders on your back. Agora, tensione os músculos do peito, dos ombros e de suas costas. Tensione. 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 Tens. Tensione. Cerre os punhos e crie tensão. Tensione. Tensione. Relaxe. Tensione os músculos do pescoço. Tensione. 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 Relaxe. Tensione os músculos do rosto e da parte de trás da cabeça. Faça uma careta e crie tensão. Tensione. 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 Relaxe. Relaxe. Tensione. Tensione. Pretende, возra doivent estarmos. Tensione. Tensione. tanga. Tensione. 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 da sua cabeça até os dedos dos pés. Visualize-se em pé do lado de fora de sua própria casa. Visualize claramente, sinta o espaço ao seu redor e veja que seu corpo está ficando mais e mais leve a cada momento. Seu corpo está se tornando tão leve, está começando a flutuar. Você está flutuando 60 centímetros acima do chão. Sinta e veja. Você está flutuando 60 centímetros acima do chão e continua flutuando para cima. Agora você está flutuando 3 metros acima do chão. Olhe em volta e veja como se sente. Agora você está flutuando 25 metros acima do chão. Olhe para baixo e veja sua casa e a rua na qual você vive. Veja como se sente. Veja como se sente. Agora você está 15 metros acima do chão. Agora você está 15 metros acima do chão. Olhe para baixo, olhe em volta, sinta e veja. Você está 100 metros acima do chão. Olhe para baixo e veja como se sente. Você está a 150 metros acima do chão. Olhe para baixo e veja como se sente. 500 metros acima do chão. 150 metros acima do chão. 150 metros acima do chão. Apenas olhe para baixo, para toda a área. Sinta a brisa. Apenas olhe para baixo, para toda a área. Sinta a brisa. Apenas veja como se sente. Apenas veja como se sente. 1,000 metros acima do chão. Veja como se sente. Você está começando a se mover para o lado. Você está começando a viajar para longe do lugar de onde partiu. Rapidamente se afastando. Sinta a forte brisa sobre seu rosto. Sinta como é estar flutuando e se movendo no ar. Muito rapidamente você está se movendo para longe do lugar de onde partiu. E você vê uma área densamente arborizada. Uma floresta muito verde e bonita. Você está flutuando sobre a floresta. Olhe para baixo e veja o maravilhoso vale abaixo de você. E o belíssimo vale lhe atrai e você começa a descer. Você está a 250 metros acima do chão e está descendo mais. Veja como se sente. Descendo para o vale, 150 metros. 300 metros. Apenas sinta o belo vale à sua volta. 100 metros. 30 metros. 50 metros. 15 metros. Os sons, o cheiro, a energia desse belo vale. Simplesmente sinta. Apenas três metros do chão. 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 Um metro do chão. Agora você está de pé nesse vale encantador. Você pode ouvir a gentil cadência da água corrente. Os pássaros. Os pássaros. Simplesmente sinta e veja. Os sons. Os sons. O cheiro. E a energia. Sinta o abraço da Mãe Terra. Sinta o abraço da Mãe Terra. É em seu colo amoroso, de absoluta doação, que sua vida é nutrida. Nutrido no colo de seu amor, seu próprio amor pode desabrochar. Lembre-se do mais amoroso e terno momento de sua vida. Lembre-se do mais amoroso e terno momento de sua vida. Reviva-o. Reviva-o. Sinta-o. Sinta-o. Veja que o amor que você sente está radiando vindo de seu interior. Veja que o amor que você sente está radiando vindo de seu interior. Permita que essa energia de amor irradie e envolva as pessoas mais queridas em sua vida. Veja que sua disponibilidade de incluir é a base de seu amor. Sua disponibilidade de incluir é a base de seu amor. Inclua todos os seus amigos e as pessoas que você conhece, como seus vizinhos, as pessoas com quem trabalha. Veja isso claramente, que sua habilidade de amar é apenas sua disponibilidade de incluir. Não é necessária qualquer capacidade. Você é perfeitamente capaz. Não tem nada em particular a ser feito. Amor não é o que você faz. Amor é o que você faz. Amor não é o que você faz. Amor não é o que você faz. Amor é o que você é. Torne-se amor. Ao tornar-se amor, você se torna como uma flor perfumada. Ao tornar-se amor, você se torna como uma flor perfumada. Todos procuram estar com você. Todos procuram estar com você. Todos procuram estar com você. Veja que a sua energia de seu amor está irradiando para todos à sua volta. Veja que a sua energia de seu amor está irradiando para todos à sua volta. Todos são atraídos pela fragrância de seu amor. Todos são atraídos pela fragrância de seu amor. Veja que você tem relações perfeitamente harmoniosas com tudo o que você precisa. Veja que você tem relações perfeitamente harmoniosas com tudo o que você precisa. Amor é quem você é. Amor é quem você é. Amor é quem você é. Todos são atraídos por você. Amor é quem você é. Amor é quem você é. E todos são atraídos por você. Amém. 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 Por favor, abra seus olhos.